Oi galera, hoje a gente vai falar sobre Rudolf Lavan, vamos falar sobre o sistema Lavan de movimento, tá? Primeiramente, quem foi Lavan, né? Rudolf Lavan nasceu em 1879 e faleceu em 1958, ele nasceu em Bratislava, na Húngria, acho que é assim que fala. Desde criança ele teve muito... ele sempre gostou bastante das artes, né? De toda forma de arte. Tanto que quando ele era criança ele fazia teatro de bonecos, a partir de mitos que sua avó contava. Mais pra frente na sua juventude ele foi aprendiz de um pintor amigo da família, onde ele aprendeu a pintar, a desenhar e começou a desenvolver noção de proporção, de perspectiva, de observação, né? Ele começou a observar muito as coisas, começou a se interessar pelas formas geométricas, enfim. Em 1900 ele foi pra Paris e estudou na Escola de Belas Artes, lá ele estudou desenho, pintura e arquitetura. Nessa época também ele começou a se envolver em projetos de arquitetura teatral, de cenografia, de figurinos. Começou a participar de performances de dança, de grupos de improvisação. Então ele sempre se envolveu muito ali no meio artístico, né? Conhecia muitos diretores, atores, dançarinos. E foi nesse momento também que ele começou uma pesquisa de direção de escrita de movimento da dança. Então ele acreditava que a dança ia muito além dessa criação de movimentos. Ele queria ir mais a fundo, de descobrir mas de onde surgia esse movimento, qual era a dinâmica desse movimento, né? E ele também gostava de pensar que o movimento não servia apenas pra dança, né? A gente tá em movimento a todo tempo. Então, como tornar consciente esses movimentos? Não só pra dança, mas também a gente usa o sistema Laban pra conhecimento do corpo, né? De expressão corporal, no teatro e em outras áreas também. É importante a gente entender o que move, como move, por que move. E por isso a gente trabalha com esse sistema Laban de movimento, né? Ele também acreditava que tinha uma ligação muito forte entre o movimento do indivíduo e o cosmo. Então, da mesma forma que os elétrons, né, eles giram ao redor do núcleo, ele acreditava que os corpos se movimentavam ao redor dos corpos. Ou seja, que a dança era puramente uma atividade grupal e comunitária, né? Que a gente se movimenta junto. E realmente, né, mais pra frente a gente vai começar a perceber isso. Então, o que o Laban, ele queria mesmo se aprofundar, era de compreender a dinâmica e da onde surgia esse movimento, né? Então, a gente vai ver daqui pra frente no sistema Laban de movimento, como o movimento surge, quais os tipos de movimento que a gente faz no nosso dia a dia, como classificar cada tipo de movimento e como utilizar esses movimentos a nosso favor, né, no que a gente estuda, que é a arte teatral. Pensando em explicar melhor, né, como o corpo se move, por que move, como se move, O Laban, né, no seu sistema Laban de movimento, ele separou, né, os estudos do corpo por categorias. A primeira categoria que a gente vai falar é a categoria corpo. Então, como o corpo, né, ele se organiza para se locomover. Como primeiro tema da categoria corpo, nós temos as alavancas, tá? E o que são as alavancas? O esqueleto humano, ele pode ser visto como um sistema de alavancas, né, que a partir das articulações, nos ajudam a se locomover pelo espaço. Então, quem lembra quais são as articulações? Ação do pescoço, mandíbula, ombros, cotovelos, pulsos, dedos das mãos, quadril, joelho, tornozelo, dedos dos pés. E a gente vê essas articulações como, na verdade, um sistema de alavancas que nos ajudam a locomover. Então, por exemplo, para eu sentar, eu utilizo alavancas, né? Para eu me levantar, eu utilizo alavancas. Para eu dar tchau, eu utilizo alavancas. Então, nessa categoria, né, nessa categoria corpo, nessa parte de alavancas, a gente começa a perceber que alavancas nós utilizamos para nos locomover. E a gente tem que pensar também em utilizar o máximo possível de alavancas para nos locomover. Por quê? Por exemplo, o levantar. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Se a gente pensa em estar deitado, em levantar assim, nós estamos utilizando apenas uma alavanca e estamos fazendo um peso enorme, né, na nossa coluna. Sendo que a gente pode utilizar muito mais alavancas e ser uma coisa muito mais leve e simples se levantar. Então, em vez de eu levantar assim, com muita força, que meu Deus do céu, eu posso utilizar as minhas alavancas, me virar para o lado, arrumar o meu corpo e aí me levantar. É uma forma mais bonita e mais limpa, né, de me levantar. E também é uma forma de utilizar melhor as minhas alavancas para não prejudicar o meu corpo mais para frente ou até nesse momento mesmo, né, de acabar ficando com alguma dor, alguma coisa assim. Então, as alavancas, as partes do corpo que a gente usa para se movimentar, ok? Outra parte são as ações corporais simples. Então, ações corporais que nós utilizamos para nos locomover. Então, por exemplo, andar, pular, rolar, saltar, rodopiar, arrastar, enfim. Todas essas formas de locomover, de locomoção corporal, que são simples que a gente faz no nosso dia a dia, né, sentar, levantar, enfim. Essas são as nossas ações corporais simples. E aí nós entramos também numa outra parte, que são movimentos posturais e gestuais, tá? Quando a gente pensa em movimentos gestuais e posturais, a gente pensa em organizar o corpo como cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, lado direito e lado esquerdo, ok? E nós pensamos também, vou arrumar aqui para ficar melhor, no nosso... Pensamos também no nosso eixo, né? Deixa eu ver se vai aparecer... Mais ou menos... Acho que agora vai. No nosso eixo de gravidade, que fica na nossa linha do umbigo, ok? Então, essa linha do umbigo é nosso eixo de gravidade. Quando a gente pensa em movimento gestual, a gente pensa em gestos, correto? Então, tchau! Abrir alguma coisa, empurrar alguma coisa, chutar alguma coisa... Movimentos gestuais são movimentos que não me tiram do meu eixo de gravidade. Então, tudo que eu posso fazer sem movimentar o meu eixo de gravidade. Puxar alguma coisa, empurrar alguma coisa, fazer alguns exercícios, eu não saio do meu eixo de gravidade. Agora, movimentos posturais, eu saio do meu eixo e, geralmente, eu trabalho com questões de transferência de peso. Então, por exemplo, aqui é meu eixo. Se eu vou lá em cima pegar alguma coisa, né? Eu já saio do meu eixo de gravidade, já é o movimento postural. Se eu agacho para pegar alguma coisa, se eu me movimento para um lado, para o outro, movimento postural que me tira do meu eixo de gravidade. Ok? Ainda tem mais duas categorias, mais dois temas, na verdade, na categoria corpo, mas que eu vou falar no próximo vídeo, na próxima aula, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Então, ainda tem mais dois temas para a gente falar sobre a categoria corpo e aí nós vamos para outra categoria. Fechou? É isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, podem mandar mensagem no privado, né? Ou mesmo no grupo da escola, comentarem embaixo do vídeo. E é legal que vocês façam na prática mesmo, né? Como o sistema alarma de movimento a gente utiliza nas aulas de expressão corporal, então é uma aula para se colocar em prática. Vejam qual é o tema, cada coisinha, e tentem colocar em prática isso. Que movimentos gestuais eu consigo fazer? Que movimentos posturais eu consigo fazer? Como eu utilizo minhas alavancas, sabe? Comece a se questionar sobre essas coisas e utilizar o tempo do seu dia para testar esses movimentos, porque ajudam muito na nossa expressão corporal quando for criar um personagem ou mesmo, né, de manter consciente os meus movimentos. Fechou? É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.